Música 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 Oh estrangeiro, ilusão dinha terra, dinha povo humilde, que cá troca fraco fazer. Só digo, nho ordeu dano sem guerra, luta da jeito de bairro, jovem pão que é pra trazer. Oh estrangeiro, ilusão dinha terra, dinha povo humilde, que cá troca fraco fazer. Só digo, nho ordeu dano sem guerra, luta da jeito de bairro, jovem pão que é pra levar a terra. Trabalho rio, julga, mata, nha povo, destino sempre foi cruel connos, na fruna de um base metemotivo, me tem orgulho de cabo verde. Ramatismo caparanha, povo, destino que foi fiel connos, se nota que em nós não tem motivo, me tem orgulho de cabo verde. Trabalho rio, julga, mata, nha povo, destino sempre foi cruel connos, na fruna de um base metemotivo, me tem orgulho de cabo verde. Ramatismo caparanha, povo, destino que foi fiel connos, se nota que em nós não tem motivo, me tem orgulho de cabo verde. Ramatismo caparanha, povo, destino sempre foi fiel connos, se nota que em nós não tem motivo, me tem orgulho de cabo verde. Ramatismo caparanha, povo, destino sempre foi fiel connos, se nota que em nós não tem motivo, me tem orgulho de cabo verde.